Dá licença, por favor, eu sou cartola, reduto do samba, eu sei que mora lá, sou sambista e azul e branco é meu coração, vou agora, me saltar meu pavilhão. Academia do Samba é Cleito e Cledir! 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 Se espalham por esse meu rincão Vai cantar e exaltar Frente e pedido, filhos deste chão Sou academia, tô trilegal Nessa puleira vou brincar geral Vai virar viru, eu tô que tô Capaz de impulsar Vamos te copiar Navega coração e não dá Vai em chão, foi vira viru O que é que Deus dovidou Capaz de impulsar De corpo e alma Navega coração e não dá Vai em chão de família Família talentosa Brotou a inspiração E a comissão de presas E o Festa Junina A primeira aparição E a faiana Alcôndegas Um estilo musical Virou o som gaúcho nacional Um novo desafio surgiu E a velha quase Sucesso a multidão Aplaudidos pelo rumo inteiro Mestre Salve Em cantando é o talento brasileiro O silêncio enriqueceu a arte A saudade fez a sua parte Dois clássicos do sul E para o nosso trem azul Onde Maria Fumaça O sotaque mostrar Sou Flopora e Ramiro Sou popular Meu alto retrato É a essência musical Deu pra ti Onde Maria Fumaça O sotaque mostrar Sou Flopora e Ramiro Sou popular Meu alto retrato É a essência musical Deu pra ti Onde Maria Fumaça Obrigado, meu pastor Onde Maria Fumaça Meu alto detalhe é a essência musical Deu pra ti como o carnaval